Pessoal aqui fala um site que eu sou e sejam me avisar mais um vídeo de Minecraft novamente um vídeo das Minecraft por ações, espero que vocês gostem desta série é uma série de Minecraft que eu lancei já fiz o primeiro piece este aqui é o segundo lancei 3 o primeiro eu citei então eu comecei novamente com outro mundo e então eu agora estou neste momento e pronto pessoal está a ser bom porque eu já encontrei 3 semanas já consegui 3 semanas que é muito bom e pronto pessoal vou começar com este vídeo vou só meter aqui uma câmera um bocadinho melhor opa acho que está sim exatamente está melhor vou começar com este vídeo tenho que estar atento aos minutos porque eu só vou fazer vídeos a partir de agora de 10 minutos não vou fazer mais que isso e pronto e pronto pessoal assim mesmo assim ali está ali tem coisas fios eu espero com sorte espero que tenha sorte e que eu consiga ter uma vila perto quanto àquilo eu costumo ter uma vila perto pessoal o que eu vos posso dizer é que isto é a versão 1.12 porque se algumas coisas não vai ter com uma coisa de lutar assim não sei se eles atacam é eles atacam vou ter que ter cuidado de fugir ai a câmera tremou outra vez o que é que está a acontecer mas pronto pessoal é melhor eu fugir ter cuidado também está na dificuldade para quem não sabe é dificuldade normal ui agora vou morrer ai que eu tenho que ter cuidado que eu acho que vou morrer ai que eu acho que vou morrer ops tremou outra vez a câmera sorte a câmera tremou outra vez não sei o que é que é vou só puxar um bocadinho mais para aqui pessoal eu estou um bocadinho mais feliz porque o meu cubo está a ganhar pelo menos 3 anos está forte com o do Portugal caso não me desce não saiba e pronto pessoal espero mesmo que isso continue assim eu tenho que ter muito cuidado porque pessoal vocês também podem dizer dicas para o que eu vou fazer eu agora este mundo eu por enquanto vou só explorar a ver se encontro uma vila ou alguma coisa assim está bem pessoal mas vocês dêem-me dicas do que pode ser eu vou explorar vou matar também algumas abelhas para conseguir alá vou conseguir alá pessoal se a câmera tremou um pouco eu não tenho culpa ai agora não acredito que isto aconteceu eu não acredito que isto aconteceu eu não tinha visto a minha vida e depois morri e casar pessoal muito muito acertivo agora vai vou ter de ir àquele sitio outra vez onde eu estava vou ter de voltar àquele sitio tenho um médico outra vez a passar por ali todos hillagers pessoal não sei como se chama se é hillagers ou pelagers não sei vocês podem dizer nos comentários deixem já o like que eu esqueci até de dizer isso deixem o like ou o like não sei como vocês gostaram de dizer não esqueçam de se inscrever no canal e também compartilhar para os vossos amigos verem e aí e aí e aí só tudo até contrário nem quero ao sítio pessoal eu não me lembro nem quero ao sítio e eu lamo ter passado pela carta pessoal não me lembro nem quero ao sítio e depois vou ter de ver o vídeo outra vez Porque juro que não lembro. Eu soltei aqui. Não vou ter passado por isto. Eu acho que sim. Vou fazer alguma coisa. Até aqui na árvore. Estou chefe pessoal. Pareceu uma tarde se era muito, muito bom. E também teria muita sorte que ia morrer. Acabei de começar. Mas... Pessoal acho que vou ter de recomeçar tudo de novo. Infelizmente. Eu não estou mesmo a acreditar porque eu já tinha tudo. Já tinha um bom começo. Acabei por morrer e acho que vou ter de começar tudo de novo. Porque eu não sei onde estão as coisas. Juro que não sei. Depois vou ter de ver o vídeo outra vez. Eu não sei mesmo onde estava. Os materiais que eu tinha. E... Pronto pessoal. Não se preocupem com o vídeo. Eu ainda vou ter mais um pouco. Só passaram 5 minutos. São 10. Pessoal acho que vou tentar postar mais vídeos. Estas explorações. Por menos maior tempo. Pessoal. Só quero dizer uma coisa. Para não estar a apanhar de trás. Morrer outra vez. Pessoal. Eu disse que ia morrer muitas vezes. Eu já disse muitos vídeos. Porque eu não sou próprio. Sou novo. Pessoal. Quem não acompanhou os vídeos também a anterior. Vai ver. Porque são muitos fixos. Muitos vídeos foram no parkour. Mas nem todos foram. Então vão ver. Porque... São vídeos fixos. Vocês... Eu acho muito. Vocês vão gostar. Pelo menos para quem gosta muito de Minecraft. Eu acho que vai gostar. Pessoal. Eu vou ter de começar tudo de novo. Eu não estou a acreditar. Me usa. O título do vídeo vai ser. Passei pelo Minecraft. No Minecraft. Tive um erro. E errei que nem estúpido. E agora. Vou ter de recomeçar outra vez tudo de novo. Não vai muito a começar de novo. Não é? Pois. Está incrível. Está mesmo difícil. Não estou a conseguir encontrar nunca. Vou deixar aquela matéria. Vou mesmo procurar. Então quero mesmo saber onde é que se foi. Porque... Está mesmo difícil. Não é fácil encontrar tudo que eu já tinha encontrado. Já tinha cama. Já tinha tudo. Deu-me muito azar agora. O momento que tive. Porque já tinha tudo feito. E se... Por causa de um salto. Vai começar tudo de novo. Vai ser assistido o vídeo pessoal. Pessoal. Eu também tenho que estar atento ao... Aos minutos que eu disse que só vou fazer 10 minutos. O máximo. É 14. Que eu vou fazer. Digo mesmo. O máximo é 14. Não vai ser mais do que isso. Eu não vou ter passado por aqui. E eu não vou ter passado por aqui. Só que sem descer deste lado. Porque... Não vou passar por aqui. Morreu e eu estou a jogar. Não sei como é. Pode ser onde é. 10. Passei por aqui. Comi uma carne. Fui. 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 Ponto. Depois tirou tudo. Agora. Onde está isso? Pode ser a mínima ideia. Espero que ninguém tenha que fazer os meus vídeos. Ninguém. O que é que eu digo ninguém, porque eu não faço a mínima ideia. O que pode estar aqui, porque eu não vou ter passado por aqui, sabe? Ao menos já tenho aqui uma corpista em tabla, já é igual. É melhor que nada. Eu costumo eu ter saltado aqui. Acho que eles vão estar por essa zona aqui. Porque eu ainda vou ter passado por esse corpista em tabla, assim. Só que eu acho que não havia, então deve ter passado mais ou menos aqui. Eu tomba, 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 pum. Depois morrer. Então... Pessoal, não sei mesmo. Vai ter de ser a sorte. Pessoal, vou ter de ver este vídeo outra vez. Por causa de uma ela, vou ter de ver o vídeo outra vez, porque eu não sei mesmo onde é que estão. Olha, tem ali um avião. Descobri que tem ali um avião. Pois, era o que me parecia. E disse, pessoal, quando tem villagers num sítio, é porque vai ter um avião a perto também. Eu tinha dito nisso. Foi no segundo vídeo, acho eu. Se não, esqueci. E eu vou para lá. Porque lá pelo menos tem camas, tem tudo. E também é uma coisa boa. E... Se ouviram... Se ouviram... Estou a ficar sem bateria. Não sei se ouviram. Pelo menos não travou o vídeo. O que é bom. E... Acho que o vídeo vai ser esse. Pessoal, eu vou até aquela vila. Eu não fiz nada, eu sei. Mas... O meu telefone móvel também já está a ficar sem bateria. Então... O vídeo vai ficar por aqui. Eu vou pôr o meu telefone móvel a carregar. E depois talvez vai haver outro vídeo hoje. Pessoal, esta semana eu não tenho gravado muitos vídeos porque eu não tenho tempo. Ou tenho tido tempo. Por isso... Peço desculpa. Mas é mesmo verdade que eu disse. Não estou a mentir. Não tenho tido nenhum tempo. E pronto pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Tchau. Estão a ver outra vez. Se calhar ouviram. Se calhar não ouviram. Não sei se vocês ouviram sinal. E vou mais... Ir... Por mim. Obrigado. Não posso terminar mais. Tem aqui. Vou fugir, vou fugir, vou fugir. Foz, 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 foz. Estas não me ferram desta vez. Tem aqui comida? Olha, tem. Ainda bem. Mas... Obrigado. Obrigado. Não posso pessoal. Não, veja por... Não posso. Mas pronto pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Tá? Tchau. E... Fui.